Tudo bom, pessoal? Gravando aqui no escritório novo. Se vocês puderem, me deem um feedback do áudio. Eu coloquei dois microfones, um de cada lado agora aqui. Depois eu mostro o escritório inteiro pra vocês, mas como ele é bem maior do que o escritório antigo, ele com certeza vai dar um pouco de eco. Então eu peço a vocês que me deem um feedback do som. Se está dando muito eco ou não, que a gente vai corrigindo aqui. Ainda falta colocar todos os quadros na parede, ajustar a parte ali da frente. Mas, por enquanto, só a parte mais importante aqui atrás. São meus livros que eu não largo de jeito nenhum. Já foram colocados aí. Faltam umas coisas ainda nas prateleiras, mas já está a maioria das coisas aí. Eu acho que a gente vai começar a gravar agora nesse cenário novo aqui pra vocês. A gente vai ter bastante informação pra passar. Mas, duas mensagens rápidas antes da gente falar sobre o assunto do vídeo, que muita gente me pergunta como é trazer um animal pros Estados Unidos. Eu achei dois vídeos super bacanas. Vou comentar sobre eles aqui com vocês. Vou explicar como funciona essa situação. Mas, antes, eu quero agradecer a doutora Bárbara, da PUC Minas Gerais, principalmente pela parceria com a gente, o convite pra gente fazer parte desse curso novo de Direito Internacional, principalmente focando nas questões contratuais, nas questões de gás, petróleo, nas questões de imigração, onde vai ser aí o primeiro introdutório pro próximo curso, que vai ser em agosto, possivelmente até um mestrado, voltando pra área de imigração especificamente. Então, nós vamos fazer um curso específico de imigração para os Estados Unidos. Vamos fazer essa introdução agora, onde essas pessoas vão adquirir aí uma experiência muito legal, e depois a gente vai fazer visto por visto no curso de agosto. Agora, nós vamos trabalhar só com cinco vistos, que são os mais comuns. Depois, a gente vai abrir o leque e vai se aprofundar ainda mais nesse estudo. Então, quero agradecer a doutora Bárbara e a PUC Minas Gerais pela parceria, pelo convite, pelo carinho, pelo respeito, que sempre tiveram conosco aqui. Muito, muito, muito obrigado. É uma honra muito grande fazer parte desse time, principalmente porque nós já estamos com quase totalmente lotado o curso. Então, se você tentar se inscrever lá agora, possivelmente eles devem colocar você numa lista de espera, porque nós já temos muito mais alunos do que efetivamente a gente tinha como meta pra chegar. E, graças a Deus, o curso já, antes de começar, já tá sendo muito bacana. Vamos pro de agosto agora. Focar no de agosto também, que vai ser melhor ainda. Bom, vamos ao assunto do vídeo, né? Muitas pessoas queriam saber se traz ou não traz um animalzinho de estimação para os Estados Unidos, como funciona toda essa estrutura. Eu vou explicar pra vocês aqui como funciona a parte teórica, né? E eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição desse vídeo, que são dois vídeos que eu achei super bacanas. Um dele do Lito, meu amigo. Um abraço, Lito. Obrigado, obrigado, obrigado de novo. Sempre pela parceria e sempre por estar indicando a gente. Pode ter certeza absoluta que pra mim tem um significado muito grande esse carinho de vocês. Bom, vamos lá. Muita gente quer saber como é que traz o cachorro aqui para os Estados Unidos, o gato aqui para os Estados Unidos. E existem diversas empresas que são especializadas nisso. Algumas vão cobrar de vocês os valores que eu já vi, tá? Em média, de 3 mil a 20 mil reais. Depende do que você vai fazer, do tamanho do seu animal, do tipo de vacinação, de chipagem que você precisa fazer e tudo mais. Pra entrar nos Estados Unidos, é obrigado, sim, a demonstrar uma série de documentos, fazer a chipagem do cachorro, colocar o chip no cachorro, no gato, no animal que for. E é obrigado a você fazer o registro dele. Muitas empresas são especializadas em fazer isso. Eu não vou indicar uma, duas ou três, porque eu conheço várias e infelizmente a gente indica um, dois ou três, acaba esquecendo do outro e acaba ficando chato porque eles realmente são muito bons. Então, sugiro a vocês que procurem, pesquisem. o Kiko e a Fran do MD1 sempre indicam lá, fica uma indicação aqui também pra vocês, pro canal MD1. Eu vou deixar, inclusive, aqui no link, também, o link do canal do MD1, onde eles indicam ali diversas empresas que podem fazer, que inclusive, trouxe o gato deles aqui pros Estados Unidos. E eles que ficam sempre nessa ponte aérea, vai e volta, vai e volta, eles têm aí bastante experiência com relação a isso daí, eles acabam indicando as empresas que fazem esse trabalho pra eles. Então, fica a dica aqui pra vocês, pra procurarem uma empresa especializada. Segunda coisa, olhem, se o condomínio onde vocês vão ficar, ou se o hotel onde vocês vão se hospedar, ou se a casa onde vocês vão comprar, olhem se aquele local permite a determinada raça de cachorro, tá? E eu tenho, eu tinha no Brasil três pitbulls, que eram uns doces, eram cachorros super mansos, super tranquilos, criados com o Rafa desde que o Rafa nasceu. Então, sempre com criança em casa, amiguinhos do Rafa, nunca tive problema nenhum, uma raça extremamente doce, só que não era permitido naquela região de Miami onde a gente morava, tá? Então, nós infelizmente tivemos que deixar os cachorros na fazenda. Existem outros cachorros que também não são permitidos, o Fila Brasileiro, muitos estados não permitem, os próprios pitbulls não são permitidos em muitos lugares, ou cachorros de grande porte aí que tenham aí uma, eu ia dizer índole, mas eu particularmente não acho que é índole do cachorro, eu acho que a índole é do dono, quando o cachorro é mais agressivo, é o dono que permitiu que ele fosse dessa forma. Então, depende muito de quem comanda o cachorro, mas infelizmente alguns lugares não permitem esses tipos de cachorro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Alguns bairros, inclusive aqui no Texas, que é super liberais, eles não permitem cachorros grandes em casas, cachorros muito grandes em casas que não tenham fêmeas, que não tenham os muros, as cerquinhas ali, porque esses cachorros acabam na hora que você solta o cachorro para fazer as necessidades deles e acabam invadindo o terreno de outras pessoas e acabam fazendo as necessidades ali ou acabam atacando outros animais que são menores, enfim, não são permitidos. A gente viu até um vídeo na internet recentemente de um cachorro que saiu correndo da casa do dono e foi para cima de uma criança que estava brincando e veio outro cachorro ali em intervio e não permitiu que ele mordesse a criança. Então a gente em alguns lugares realmente, alguns condomínios principalmente condomínios mais fechados eles realmente não permitem cachorros grandes ou cachorros que demonstrem algum tipo de agressividade. Mas para trazer esse animal tendo tudo ok, permitindo a legislação, fazendo a chipagem, transporte, vou deixar um vídeo do Lito aqui para vocês para que vocês vejam como é feito esse transporte, o quão seguro é esse transporte. Outra coisa que eu não recomendo para vocês é que se vocês têm algum cachorro como eu tenho, eu tenho uma mini French Bulldog, se vocês têm cachorros que têm essa questão do focinho mais achatadinho, principalmente se eles são muito pequenos, eu sugiro a vocês que repensem e não despachem nesses cachorros ou tragam esses cachorros na cabine ou simplesmente não voem com eles porque eles realmente têm uma dificuldade muito grande de respiração. A gente já viu alguns casos raros, raros, mas a gente já viu alguns casos de cachorros que não conseguiram sobreviver ao voo porque é um voo de 8, 9 horas às vezes Brasil e Estados Unidos e infelizmente você acaba não tendo muito o que fazer lá em cima porque o cachorro acaba sentindo bastante isso. Então, tome um pouco de cuidado com isso, planejem direitinho, procurem bem antes que você que pretende trazer um cachorro ou um animalzinho, seja ele qual for, procure bem antes as informações com relação a isso e com certeza absoluta você vai poder trazer o seu animal sem qualquer tipo de dor de cabeça, sem qualquer tipo de problema. Certo? Bom, era isso, está aqui na descrição as indicações que eu falei para vocês, os vídeos que eu falei para vocês, principalmente o vídeo do Lito, que ele fala tim-tim por tim-tim o que acontece, como funciona, como o animal é transportado, quais são os riscos, eu acho que é muito bacana, deixo aqui a recomendação para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, deixem aqui por favor como ficou o som para a gente ir ajustando a questão da acústica aqui no escritório novo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.